Os casais da temporada, o vermelho mosaico, a fêmea, o macho, fêmea, macho, fêmea, fêmea, a única fêmea é a fêmea, macho, outra fêmea, aqui é um dos vermelhos, esse é o macho, a fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea, fêmea, macho e fêmea. A fêmea, a fêmea, o macho, fêmea, macho, macho e a fêmea.